Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Universidades federais estão em greve há mais de 20 dias. Saiba o destino do valor arrecadado com o pagamento do IPVA. Parada desperdiça 50% da água tratada. Na nossa série sobre os bairros de Belém, vamos conhecer os jurunas. E na entrevista de hoje vamos falar sobre os direitos da pessoa idosa. Hoje é quarta-feira, 17 de junho, o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de greve. As universidades federais de todo o país estão de portões fechados. A paralisação já dura 20 dias. O protesto dos professores e técnicos administrativos é, segundo eles, pelo corte na verba para educação. A Universidade Federal do Pará é um dos lugares de maior movimento na cidade de Belém. Mas hoje está assim, vazia. Nas paradas, poucas pessoas. Ônibus que antes chegavam cheios de estudantes, agora passam praticamente motorista e cobrador. A cena é resultado da greve de técnicos e professores das universidades federais do Brasil. São 65 universidades que estão em greve, né? Que foi tirado pelo nosso congresso, que aconteceu no início do mês passado. Por unanimidade, o congresso aprovou o indicativo do dia 28. Esse resultado do congresso veio para as bases, para referendar nas assembleias de base. E depois se fez uma plenária, já no dia 23, justamente para que fosse levado o resultado das assembleias. E como a maioria, a ampla maioria das universidades, tinha aprovado o indicativo, então deflagrou-se a greve. O Pará possui quatro universidades federais. UFRA, UFPA, UFOP e Unifesp estão assim, com os portões fechados. Um dos principais motivos da greve é o corte feito pelo governo federal no orçamento destinado à educação. Inclusive, como diz a Constituição, o governo tem que anualmente se manifestar sobre reajuste, qualquer que seja, no salário dos trabalhos dos servidores federais, a gente não viu nenhum manifesto ainda. Então é óbvio que a gente tem a desconfiança de que nós vamos ficar de fora de qualquer possibilidade de reajuste salarial que pelo menos venha cobrir a inflação que já foi corruída, já corruiu nossos salários. Na entrada da Universidade Federal Rural da Amazônia, o comando local de greve faz reunião para definir as ações desse período. Olha, a gente geralmente discute a operacionalização da greve aqui no nosso local. Mas como é que vai funcionar a greve, porque a universidade tem que minimamente funcionar. Inclusive, a gente tem mantido minimamente 30%, às vezes chega até um pouquinho mais dependendo da necessidade momentânea da universidade. Mais serviços estão sendo mantidos, hospital veterinário, aqueles cuidados com animais, com plantas, que a vida, enfim, está sendo garantida durante a greve. Não há previsão para o fim da greve. Os servidores esperam o posicionamento do governo federal. A disposição do governo de negociar, porque até então a gente não tem observado no governo essa disposição de negociar com o comando nacional. Porque nós temos também um comando nacional que é formado pela direção da nossa federação e os companheiros daqui que vão de base, que são enviados para lá para compor um grande comando nacional. E os servidores do Hospital Universitário João de Barros Barreto realizaram um protesto na manhã de hoje. Aqui em Belém, os portões do hospital estão fechados para carros, mas os pedestres, pacientes e demais funcionários entram no local. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores das Instituições Federais de Ensino Superior no Estado do Pará, a manifestação é contra o projeto da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que, de acordo com a categoria, quer privatizar os hospitais universitários. A Polícia Civil divulgou esta semana dados de crimes contra idosos. De acordo com a Delegacia de Proteção ao Idoso, cerca de 40 denúncias foram registradas no primeiro trimestre de 2015. De janeiro a março deste ano, foram registrados 400 atendimentos de denúncias, entre elas maus-tratos, abandono, desvio de finalidade de pensão ou dinheiro de aposentadoria e outros delitos previstos no Estatuto do Idoso. Segundo estimativas do IBGE, até 2020, o país terá 40 milhões de pessoas acima dos 60 anos e será o sexto país com o maior número de idosos no mundo. Para a Polícia Civil, é preciso que se desenvolvam ações para conscientizar a população sobre o envelhecimento. As pessoas que desejarem fazer alguma denúncia podem entrar em contato com o Disque Denúncia Pará por meio do número 181 ou do Serviço Disque 100, que é de nível nacional, ou também ir diretamente até a sede da Delegacia de Proteção ao Idoso, localizado na Rua Avertano Rocha, número 417, no bairro da Cidade Velha. E esta semana foi comemorado o Dia Mundial de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa. Em nosso quadro de direitos de hoje, vamos entender o papel do Estatuto do Idoso com o advogado Paulo Barradas. Não é isso, Larissa? Isso mesmo, Marcos. Se você quiser participar da nossa entrevista, basta ligar para a gente através do 40069211, o Dr. Paulo está aqui com a gente, para tirar todas as dúvidas. Dr. Paulo, quando a gente fala de direito da pessoa idosa, geralmente vem à cabeça de muitas pessoas a questão da preferencial nas filas, o assento nos ônibus, mas os direitos da pessoa idosa previstos no Estatuto do Idoso vão muito além disso. Quais são os direitos básicos da pessoa idosa? Vão para muito além disso. A pessoa idosa, teoricamente, construiu a sociedade em que vivemos. E hoje, fragilizada pelo passar do tempo, pelo desgaste do corpo, ela passou a se tornar frágil, o que antes não era, hoje passou a se tornar frágil. E como todo lado frágil das relações, o direito protege especialmente. Assim, o idoso, além das entradas em diversões, espetáculos públicos, transporte público, inclusive, isso vem dando problema no Brasil, transporte público, não vem, as empresas não vêm reservando como deveriam no Brasil, estou falando em nível de Brasil, os assentos dos idosos, mas muito além disso, o idoso merece respeito, ele merece cidadania, ele merece, por exemplo, ter a presença da família sem que, para isso, a família lhe expropie da sua pequena aposentadoria. A aposentadoria do idoso é para fazer face às despesas que ele, já nessa idade avançada, ele possui remédios, cuidados especiais, fisioterapia, passeios, enfim, para que ele tenha a cidadania disponibilizada, mesmo tendo a sua situação fragilizada. A lei sempre protege, por uma questão de justiça, a parte mais fraca das relações, porque os iguais, como dizia Rui Barbosa, os iguais, a lei é desigual entre os desiguais, a proporção que os desiguais se desigualam. Então, por ser o idoso mais frágil, a lei propicia uma proteção especial a ele. Assim, ele deve ter direito ao seu lar, ele não pode ser, às vezes, preso, às vezes, aprisionado em seu próprio lar, isso de forma alguma, os seus proventos de aposentadoria devem ser todos garantidos para que sejam revertidos para ele. Enfim, uma vida com assistência médica, com assistência de medicamentos, uma vida com a presença da família, que o idoso não deve ser abandonado ou esquecido em qualquer canto, ainda que em sua casa. Enfim, o idoso é um cidadão e merece todo o cuidado, todo o carinho e, sobretudo, todo o respeito por ter criado essa sociedade que nós herdamos, porque amanhã seremos nós, os idosos, a merecer o mesmo respeito e deixar de herança a sociedade para nossos filhos e netos. Dr. Paulo, a gente acompanhou que a Polícia Civil do Pará registrou mais de 400 denúncias relacionadas a essa violência contra o idoso. Quais são as ocorrências mais comuns aqui no nosso estado? Infelizmente, em muitas famílias, a única renda fixa que tem é a aposentadoria do idoso. Então, o assédio sobre o idoso em busca de alguma vantagem econômica é muito grande. Às vezes, esse assédio vai deixando as relações tensas e isso acaba se traduzindo em violência física. As pessoas passam a depender da aposentadoria de seu pai, de seu avô, de seu tio, enfim, do idoso. E isto é proibido. A lei não permite isso. A aposentadoria do idoso é para prover a sua velhice, a sua melhoridade, a sua tranquilidade no momento em que ele já não tem mais disponibilidade física de produzir. Então, ele agora é premiado na inatividade por tudo o que produziu durante a vida, nada mais justo. Mas que o fruto desse salário, o fruto desta produção toda, fique com ele e para ele. E não para beneficiar seus filhos e netos, por pior que seja a situação, mas todos devem trabalhar e ninguém na família deve depender daquela aposentadoria. Doutor Paulo, quando alguém observa que esse idoso está passando por uma situação como essa, que a gente chama muitas vezes até de extorquir essa pessoa, o que ela faz? Ela pode, ela mesma, denunciar ela não sendo da família muitas vezes e até a delegacia? Pode. É uma questão de segurança pública. E aí o idoso lhe merece, como um todo na sociedade, respeito pela condição de idoso. As sociedades mais avançadas do mundo respeitam sobremaneira seus idosos. Eu não entendo por que no Brasil os idosos acabam por ser desrespeitados, às vezes até vitimados por atitudes criminosas. Então, qualquer pessoa que tenha ciência ou que tenha a hipótese, tenha a desconfiança que aquele idoso, seu vizinho, seu amigo, está sendo maltratado, deve denunciar a delegacia, porque é um caso policial. Se pretender manter a sua, se manter anônimo, manter em segredo a sua identidade, pode utilizar os números que foram disponibilizados aí na matéria. Caso desejam fazer uma coisa onde vão acompanhar mais de perto, podem ir pessoalmente, denunciar a delegacia. A Polícia Civil do Estado do Pará tem um trabalho brilhante nessa seara e a pessoa, o denunciante, acompanha de perto. Paulo, a maioria das violências cometidas contra idosos são feitas por membros da família. Numa situação dessa, de assédio à aposentadoria, pode se tornar impedido o idoso? Ele pode ser impedido? Existe algum mecanismo legal que impeça ele de fazer essa movimentação ou passar para terceiros? É, se o idoso está sendo extorquido pela família, numa sensibilização, numa chamada chantagem emocional, o que pode acontecer é o seguinte, se essa situação for verificada, outro membro da família ou outra pessoa responsável, próxima ao idoso, ainda que não da família, é designado como curador do idoso. E aí, curador do interdito, interdito o idoso e quem passa a administrar o seu patrimônio, no caso, a sua aposentadoria, é o seu curador. Este, não mais vulnerável às pressões. Aí a pressão, evidentemente, se esvai e esse é o caminho normal da situação. Aliás, o normal seria que a família tratasse bem do idoso e não fizesse isso. Mas, se agir desta forma, a lei tem uma resposta pronta. E, doutor Paulo, ainda existem direitos da pessoa idosa que muitas vezes são desconhecidos? Sim. A sociedade, quando fala em pessoa idosa, ela pensa no campo de futebol ou ela pensa no ônibus? Só. Mas tem uma série de direitos que o Estatuto do Idoso prevê, como, por exemplo, prioridade nos processos. Os processos que tanto demoram no nosso poder judiciário, entendemos que tem poucos juízes, entendemos que o povo brasileiro busca muito o judiciário, é soberbando com o processo, mas, neste caos todo, os idosos têm prioridade na tramitação de seus processos. Os processos contra idosos, muitos deles na seara trabalhista, o idoso falece e não vê a cor da vantagem do dinheiro que ele vai obter com aquele processo. Isso e ou tantas outras, é um direito do idoso garantido em lei, não há o que se discutir. Isso já foi discutido, já foi aprovado, já é lei e a regra é clara e tem que ser cumprida. Na maioria das famílias, doutor Paulo, quando as pessoas chegam à terceira idade, os filhos, os tios ajudam, porque a gente sabe que a aposentadoria no Brasil ainda é um valor muito pequeno, diante do desejável. Nesse caso, o idoso pode, de alguma maneira, pedir uma pensão alimentícia, tornar isso de algo mais formal, mais legal? Sim, claro. Inclusive, ele não precisa contar com a boa vontade de seus parentes. A pensão é uma prestação devida entre ascendentes e descendentes. Assim como os nossos filhos, quando são ainda muito jovens, ainda não são economicamente ativos, pedem pensão aos pais, lá no futuro, o pai idoso que tem necessidade de uma pensão para reforçar as suas finanças, pode pedir aos seus filhos e não depende da vontade deles. O juiz determina, se justificada a necessidade, o juiz determina uma pensão ao idoso que provavelmente se estende até enquanto durar a necessidade ou se essa necessidade for permanente, enquanto o idoso tiver vida. Tá certo, doutor Paulo, agradeço pelos seus esclarecimentos. Se você tiver mais dúvidas ou então quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, basta ligar para a gente através do 40-069-211. Marcos, é com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, professor Paulo. A Superintendência Regional do Trabalho, em Marabá, no sudeste do estado, suspendeu o atendimento. Segundo o órgão, a paralisação das atividades aconteceu por causa da suspensão temporária do abastecimento de água no prédio da instituição. A previsão é que o atendimento volte ao normal ainda esta semana. Os serviços que já estavam marcados serão reagendados. Obrigado. Obrigado.